A AMBIÇÃO Eu liguei para o laboratório porque queria pedir desculpas a você. Você tem sido tão bom comigo. E eu agi como se fosse uma boba. A Maíra tem razão. Eu ainda não me adaptei totalmente à cidade grande. Há quanto tempo você mora aqui na cidade? Há dois anos. Eu já disse que queria estudar, vencer na vida. Por isso eu entrei para a universidade. Está na universidade? Sim. Administração de empresas. Ao meio-dia falarei com a Sra. Crewe. Isso pode lhe custar muito caro, delegado. Eu fui preso sem ter sido provado nada contra mim. O senhor está sujeito à investigação, o que é bem diferente. A Sra. Crewe não quer abusos nem atropelos. Ela me deu a entender isso. A sua situação estará definida assim que eu falar com ela. Agora eu tenho que ir. Preciso levar minha madrinha ao hospital. Antes, eu quero dizer uma coisa. Você percebe quais são as minhas intenções? Eu também não gosto de brincar com os sentimentos. Muito menos com os meus. Gosto muito de você, Leonor. O que é absurdo? Nós acabamos de nos conhecer. E daí? Não poderíamos ser mais que amigos? E mais? Só as pessoas que escondem alguma coisa conversam dentro dos carros. O que é isso? Desde quando você entra aqui sem bater na porta? Quero saber quem deixou isso no meu quarto. Não estava na ordem, eu tenho certeza disso. Alguém colocou lá para que eu me lembrasse de coisas que eu não quero fazer. Acalme-se, acalme-se, não levante a voz. A Elsa está ajudando na arrumação. Talvez tenha levado a caixa com os brinquedos para o seu quarto por engano. Isto não é um brinquedo. Claro que não é um brinquedo. É a arma com que você me marcou para o resto da vida. Eu vou avisar a Dona Vilma, Srta. Paulino. Obrigada, Letícia. O que é que você quer? Eu só liguei para você para pedir desculpas. Você me fez um grande favor com os remédios. Eu quero conhecer a sua madrinha. Como é possível que continue se sentindo mal depois de ter tomado aqueles comprimidos? Ela parou o tratamento. Mas eu acho que está tudo se complicando. Por isso, Leonora. Me leve até ela. Alexandre, eu não moro num palácio. Você não iria se sentir bem numa casa tão modesta. Como pode pensar assim, Leonora? Ainda mais estando em jogo a saúde da sua madrinha. Vamos. Pouco importa se é o mesmo peão ou não. E muito menos ainda se apareceu no seu quarto. A senhora sabe que toda a minha vida eu vivia atormentado pela culpa. Pois faz mal. Eu nunca culpei você. Ao contrário. Eu perdoei pelo que aconteceu. Você não fez aquilo com uma má intenção. Meu pai achava que sim. Porque desde que entrei nesta casa, você foi muito hostil comigo. A sua mãe tinha morrido há anos. Mas você não queria outra mulher aqui. Não queria. Tudo não passou de um acidente, filho. Seu pai sempre pensou que foi uma agressão de sua parte. Além do mais, você só tinha nove anos. E nessa idade, um garoto ainda não sabe o que faz. Filho. Filho. Paulina, como está? Bem. Mas como? Não trouxeram café? Ainda não. Perdi por vir a esta hora, mas achei que talvez você quisesse fazer compras comigo hoje. Você adivinhou meu pensamento. Eu vou me trocar. Ah, Vilma. O José Carlos esteve ontem à noite na discoteca. O senhor está querendo cobrar um aluguel caríssimo. Por isso ele brigou com a minha madrinha. Madrinha! 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 Madrinha, o que aconteceu? Responde, Madrinha, o que a senhora tem? Quando o convidou? No dia em que fomos ao cemitério. Eu o achei tão desolado, tão triste. E ontem, ele estava igual? Pior. Ele me contou sobre o olho da mãe dele. Fio, eu vou te dar uma coisa. Porque não quero que surjam mal entendidos entre nós. É o retrato da sua mãe. Agora que seu pai não está mais aqui, pode colocá-la em seu quarto, na sala, onde quiser. Se soubesse como eu procurei essa fotografia, pensei que tivesse desaparecido. Eu tive o bom senso de esconder. O seu pai pensava que esse retrato pudesse fazer com que você tivesse obsessões, estados depressivos, melancolias. Por isso, ele mandou que eu escondêsse-os, para que você nunca mais o visse. Eu nunca pude esquecê-la, mamãe. A sua mãe é ela, filho. E saiba que depois de casada, eu sempre a respeitei como a primeira esposa de seu pai. Talvez se não tivesse morrido quando eu era tão pequeno. E quem pode supor à vontade de Deus? Ela era muito bonita. Você se lembra de quando ela estava doente? Como eu posso esquecer? Depois, quando ficou com câncer, não se pôde fazer mais nada. O papai sofreu tanto, viagens a Houston, transfusões, médicos. Por isso, seu pai sempre desejou ver você se formar em medicina. Por que não falamos de outras coisas, mamãe? E por falar em Houston, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Olha, antes de sair do país, eu... Eu estava vivendo uma situação muito desagradável. Outra dívida? 50 mil dólares. Eu tenho uma reunião com a senhora Crio. E posso garantir que estou convencido da inocência desse homem. Será que ele não espionava para uma outra companhia? Não. Eu investiguei as contas dele no banco, pedi informações no laboratório. Ele tem uma conduta inabalável. Então, como foi que apareceu o remédio na pasta dele? Porque alguém colocou lá. Não tem não celular. Porque alguém conheceu o remédio na pasta dele. Por favor, passe isso. A limpe com duas cópias. Carme, e a patroa? Ela ainda não chegou. O senhor Alexandre apenas telefone. Eu estarei em meu escritório. Porque enquanto não me tirarem daqui, eu continuarei sendo gerente-geral de tudo isto. Por isso, por favor, digo ao Gamboa que venha falar comigo imediatamente. Com licença. Eu fiquei praticamente sem um centavo. E não sei o que vai fazer para que o filho de um milionário como eu possa vir a ter algum dinheiro em sua carteira. A senhora é a doutora da fortuna. Sim, eu sou a doutora. Mas não serei carrasco dos meus próprios filhos. Alexandre, você terá todo o dinheiro que precisar. Prestando conta de tudo. Não. Eu sou mulher. Eu entendo que um homem tem gastos diferentes dos meus. O seu crédito está aberto nos bancos. Mas como, mamãe? Todas as contas bancárias devem estar em seu nome? É uma cláusula do testamento, não? É. Mas eu repito que tenho filhos, José Carlos. E o dinheiro é dinheiro de vocês. Não deve se preocupar. Obrigado, mamãe. Depois falaremos sobre essa sua dívida. Mas eu preciso esclarecer uma coisa. Aham. Eu não vou pagar. No dia em que eu puder colocar um berço desse na minha casa, eu seria a mulher mais feliz do mundo. Obrigada, Mayra. Até logo. Já falei com Mayra. Eu disse que não vou trabalhar. O que disse o médico? Eu estou esperando. Não deve demorar. Você o conhece? Sim. É o doutor Mendonça. Era amigo íntimo do meu pai. Não vou pagar mais nenhuma dívida de julgo, José Carlos. Olha, mamãe. Essa gente é muito perigosa. Poderia me procurar. Escuta, as coisas mudaram muito nesta casa. Qual foi a crítica que Carlos fez a você no testamento? É, eu sei. A minha vida. Então, acha que vou me tornar cúmplice de suas loucuras? Eu prometo que não vou voltar. Pode entrar. Bom dia, senhora. Berta, eu vou sair. Mas eu quero que fale com o padre Manuel para... Ah, esquecendo, filho. Elsa está tirando do closet a roupa do seu pai. Se quiser ficar com alguma, alguma lembrança emotiva, pode ir pegar. Até logo, filho. Depois, o que aconteceu? Conveniu alguma coisa com o meu cunhado? Não. Mas eu fiquei muito impressionada quando eu vi chorar. Tome cuidado, Paulina. José Carlos não é de confiança. Digo isso por causa de querer ter alguma coisa com ele. Mas o que poderia acontecer entre nós? Tem um namorado, viu? O Júlio, né? O seu gerente. Eu gosto dele. Mas sinto que cada vez gosto menos. Eu acho que é o melhor, Paulina. Você pode se imaginar casada com ele? Ele é um pobre coitado, Paulina. Me perdoe por ser sincera, mas... Você e eu sempre nos entendemos bem. O que você ganha com alguém como o Júlio? Não quer que eu ligue para você? Não, não, não se preocupe. Eu preciso falar com o cubano. É justo? Às vezes, ele dorme lá em casa. Eu pedi que desse uma passada no apartamento. Ninguém atende. Bertão, você conhece bem a Paulina? Sei que pensa que fui eu. Mas nisso você está muito enganado. Eu seria incapaz de fazer uma sujeira desse tipo. Você é o meu único inimigo declarado na empresa, Gamboa. Pelo que vejo, você tem mais um. Exatamente o que pôs o frasco de remédio na sua pasta. Eu não entendo muito de remédios, mas pelo que eu entendi, há uma rivalidade muito forte entre o doutor Gamboa e o senhor Gustavo. Sempre foi assim. O que acontece é que meu marido acreditava muito na competência. Os dois são eficientes em suas funções e isso é bom para a empresa. Gustavo acha que foi o Gamboa que colocou o frasco do produto na pasta dele. E o que mais Gustavo contou? Ele era um bom amigo do seu marido, não era? Há muitos anos. Mas o senhor Laves pensava em fazer grandes mudanças nos laboratórios. É mesmo? É. Ele disse ao senhor Gustavo no dia em que saíram para beber. É uma complicação hepática, Alexandre. Bastante grave. Por isso teremos que operá-la. Quem é a paciente? É parente da senhorita Navarro. Eu nunca lhe falei dela. Ela trabalha no edifício onde o papai morreu. Eu acabei de conhecê-la. Não somos amigos, nem nada assim. Mas eu acho que eu tenho um compromisso moral com ela. O senhor não acha? É, claro. Ela teve preocupação de entrar em contato com os laboratórios. E também entregou a carteira do meu pai intacta. Então ela é uma pessoa honesta? Ela é uma mulher pobre. E é por isso que eu vou pagar a conta dela. Será alta. O caso é complicado, Alexandre. E eu não tenho certeza de que tudo vai correr bem. Paulina Pedrilo? Uhum. É uma nova rica, segundo a sua mãe. Mas como é amiga de Vilma, de vez em quando vem visitá-la. Eu estive com ela ontem na discoteca. Não sou de já servir e mexer dinheiro numa coisa dessas. Bem, estou repetindo as palavras da sua mãe. A Paulina é órfã, não é? Uhum. Eu acho que conheci o tio dela há muitos anos. Um sujeito muito bom, bem apessoado. Eu não conheço. E agora vou me perdoar, mas eu tenho que terminar as cartas da sua mãe. Hum. São pra Itália? São. Ela conseguiu manter contato com os laboratórios de Milão para fabricar aqui uns remédios. E eu pensei que isso fosse feito pelo meu pai. A sua mãe sempre teve muito mais facilidade para as relações públicas. É excelente para os negócios. Hum. Como se eu não soubesse. Eu não quero tocar em sua vida privada, Sra. Creel. Além do mais, a senhora nos chamou somente para uma simples investigação. E podemos cancelá-la assim que a senhora quiser. Há alguns anos, o senhor descobriu uma gigantesca fraude na empresa. Os responsáveis continuam na cadeia. Eu vou explicar mais claramente. Eu não acredito que alguma pessoa tenha apanhado essa substância para... Gustavo não foi. Tem certeza. Bom, é que... Isso tem que haver também um pouco de psicologia. Esse homem realmente admirava o patrão. Eu não sabia que Carlos tinha tanta confiança para falar dessas mudanças que pensava fazer no laboratório. Sabia disso? Ah, mas é claro que eu sabia. Sempre estive sabendo de todas as decisões de meu marido. Então, deve saber que o seu Carlos queria pôr à frente dos negócios o filho mais velho. Tudo está resolvido. Tudo está resolvido. Será operada hoje mesmo. Alexandre, você tem que ir para o seu trabalho. Passou a manhã inteira aqui. Não esqueça que eu sou o dono. E por isso eu não bato cartão. Você já explicou tudo à senhorita? Sim, doutor. E vai nos desculpar, mas estamos com um pouquinho de fome. Vocês podem ir ao restaurante? Sim, faremos isso. Vamos? Não se preocupe. Sua madrinha está em boas mãos. Qual está, senhorita? Toda. A que hora chega o senhor Alexandre? Eu não sei, senhor Gustavo. Ele só ligou para dizer que cancelou as reuniões. E a patroa? Ela não chegou ainda. Quer que eu ligue para a delegacia de polícia? Não, não, não. Eu vou esperar o tempo que for necessário. Obrigado, Carmen. Com licença. Tem toda? Toda? Bom, boa. Espero que me perdoe por ter me cedido. Estou muito confuso. Muito preocupado com tudo isso. Por que preocupado? Você sabe melhor que eu. Uma dose do produto mal administrada bastaria para mandar para o outro mundo qualquer um. Você acha que alguém roubou para nos matar? Se a senhora Crio quiser chegar ao fundo da verdade, ela pode até chegar. O que acontece é que a polícia não pode ler folhetos em italiano. O que quer dizer com isso? Mandou a senhora Crio pensou em espionagem industrial. Mas ninguém falou de atos criminosos. Você deve estar maluco. Eu acho que a noite em que você passou na delegacia acabou mexendo com a sua cabeça. Estarei no segundo andar. Eu acho que já estou entendendo um pouco. Senhora Crio. Eu não ligarei nesses dias. Acho que cometi um terrível engano. E tenho certeza que vou repará-lo. O culpado por tudo isso poderia estar infiltrado nos nossos laboratórios. Eu continuarei cuidando da investigação, senhora Crio. Primeiro, deixe-me falar com o meu filho. Quem é melhor do que nós para conhecer os funcionários? Até logo, delegado. Até logo, senhora. Permita-me. Obrigada. Até logo. Tive a impressão de que não queria que eu falasse com esse médico. E a impressão sua? Foi amigo do seu pai. Foi o que você disse. Talvez não queira que conte tudo isso para sua família. Mas por que acha isso, Leonora? Porque para mim está claro, Alexandra. Eu agradeço de coração o que você está fazendo agora. Mas você e eu pertencemos a mundos diferentes. Você me mostrou o mundo que eu não conhecia. Desde a primeira manhã que entrei em sua vida, descobri uma coisa que nunca vi em outra mulher. Alexandre, não fale assim, por favor. Como eu vou falar de uma mulher que me fascina tanto? Como eu posso dizer que me sinto sozinha, perdida e triste? Eu também me sinto assim. Mas não quero ir mais longe. Nós iremos onde você quisesse. Eu estou te oferecendo o melhor de mim mesmo, Leonora. Não recuse nisto. Não me deixe sozinha com esta nova ilusão. Mas o que você quer de mim? Uma oportunidade. Isso é tudo que eu te peço, Leonora. Uma oportunidade. Alexandre. Estou chorando? Não. Por que está chorando? Não gosto de ver ninguém chorando. Ainda mais um homem. Mas se fosse por você. Há tempos, outra mulher chorou como você. Falava como você. Enfim, eu fiquei com as mãos vazias. Todos os meus sonhos vieram abaixo quando descobri que a única coisa que interessava em mim é ele. Quem é ele? Isso importa agora? Uma experiência ruim não pode se repetir outra vez. E eu não quero pagar pelo mau caráter de outro. nunca aconteceu nada entre ele e eu, Alexandre. Isso quer dizer que você não conhece o amor de um homem? É o amor que você está me oferecendo? e casamento. é o amor. É o amor. É o amor. É o amor. Obrigado.